Na nossa colocação de número Vascão, olha quem temos aqui Juiz torto, mano Eu já tô rindo antes de acontecer Porque, mano Eba Porque, mano, isso é muito engraçado, velho Roda, Álvaro O juiz tava no meio do jogo Você fala, o que que aconteceu, velho? O juiz travou as costas No meio do jogo, mano Parece que ele tá bebão Manoel, olha lá, ele tenta dar uma chave Aí não dá Ele fica penso, pulado aqui assim, ó Tadinho, velho Ele tenta andar reto Mas não consegue, só vai aqui, ó De ladinho, mano, cirizão mesmo Mano, você quer ajuda, velho? Como é que eu te ajudo? Ó, dá aqui Tá doendo, tá doendo? Não encosta não Deve ter dado envergada na coluna Não tem nem como deitar na maca, velho Tira a mão, tira a mão, tira a mão Deixa que eu vou sozinho Deixa que eu faço Essa foi uma das posições que eu mais ri Na história do Fred mais 10, velho Ele segura na cabeça pra fazer Meio que uma tipoia natural Tá muito mal, muito mal, tiozinho Coitado Ó o tempo que... Olha o torcida Tchau, tchauzinho aqui, tchauzinho É nóis, fiado Tamo junto Olá, torcida Ai, meu Deus do céu, mano Na posição de número Fred, número Gris, número Vasco, número... Dois Dois Temos aqui o José Carlos Lipe com o Marcelo Rocha Marcelo Rocha é este senhor simpaticinho que tá tomando umas biladinhas aqui E esse aqui é o Zica José Carlos Lipe que é embaçado das crônicas esportivas e das tretas nacionais Bye A opinião de José Carlos Lipe Olha, eu... Dá pra botar essa... Porcaria pra quê? Eu quero dizer pra você, ô Marcelo, e pros telespectadores, claro, vocês não tem nada com isso Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Ai, meu Deus do céu, que maravilhoso isso, olha aqui ó, vocês seguem desse programa aqui, tá uma porra Eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala e eu não posso comentar nada O tio mete a boca no bagulho Não posso falar porque você, além de vocês ficarem falando toda a vida, é matéria uma atrás da outra e matéria repetida e enfim Sabe o que acontece? Eu tô de saco cheio, tô de saco cheio disso aqui Outro bagulho legal é a publicidade de fundo, olha lá, alta escola rainha, serralheria do Zé Quando chegar no momento de comentar e diz assim, é, tem um segundo, tem um minuto pra falar, eu não preciso de um minuto pra falar, pô Ai, Jesus, imagina a primeira posição Agora sim, na primeira posição, olha quem temos aqui O Luxemburgo Com o nosso querido Marcelinho Carioca Olha que aperto de mão mais falso do mundo Você vê os dois aí, tá bonitinho, tá lá técnico, jogador Vou te fuder, já, já, filha da puta O Luxemburgo foi treinador do Marcelinho, sabe as histórias do Marcelinho, o Marcelinho também sabe as histórias do Luxemburgo Mas, eles se encontraram no programa do Datena, amigo Aí, aconteceu isso aí pra você Eu acho o Vanderlei o melhor treinador do Brasil E se não for do mundo também, acho, trabalhei com ele, tivemos a diversidade, mas eu acho O Vanderlei não gosta muito de você, não É, mas é a opinião dele, eu vou fazer o que? Por que você gosta do Marcelinho, Vanderlei? O Marcelinho Carioca eu não tenho o prazer de ser amigo dele, nem quero ser Aparentemente ok, mas o cara começa a bater boca, olha lá Não, não deixa eu falar não, primeiro quando deixa eu falar, porque você é safado Ah, tá bom Você é safado Isso parece, quando você faz merda, sua mãe vai te dar uma dura Só mais uma faca, cala a boca que eu tô falando, filha da puta Você me respeita porque eu sou sua mãe Você não vale nada Você vale uma coisa Eu valho, muito sempre, nunca provaram nada contra mim E não vão provar, você é safado Você é moleque Você é safado Aí ó, o Datena, piado, que agitou a porra da treta inteira Ele falou, calma aí, calma aí Porque mano, os caras estavam falando de Corinthians e Guaratinguetá Aí ele pega e fala, pô, falar disso Vanderlei, você não gosta muito do Marcelinho, né? Mano, não tem nada Puta agitador de treta do caralho, velho E o Neto tenta acalmar o Luxemburgo O Neto, o cara que mano, era doidão em campo, fora de campo, sei lá também Sabe quem é que tá medizando? Sabe quem tá mediando aqui? É o Neto quem tá mediando Você imagina o negócio como tá bravo Pro Neto mediar uma discussão Ele fala uma cara do Neto que o Neto é o maior arrumador de treta da porra Pro pessoal ficar um pouquinho mais tranquilo Vamos chamar os gols do Campeonato Carioca E depois que vocês resolveram sair da porrada Que eles saiam fora do ar Que doidão esse da Tena, velho Ele agitou a treta Depois tentou ser parada Depois falou, quer saber, mano Lá fora se vocês quiserem sair da mão Eu tô um pouco me fudendo aqui, vai que vai Parece o cara dos penetros Parece o Paulo Nunes Paulo Nunes O Neto, né velho Muito mais Esse aí, ó lá Estrelando Esse filho é da puta Ó lá, ó Isso é muito legal, cara Olha isso, que coisa louca A bola vai lá, ponta, ponta Ó o zagueirão, vai tirar, ó Ai, Jesus amado Pô, se o do Tite Arito, mano, já foi ridículo Imagina desse maluco que fez contra, ó lá Pode ver que ele colocou aqui Logo escorreu melado, mano Logo um sanguinho aqui Ó a cara dele de filha da puta Isso é literalmente uma cara de gol contra Olha isso Cruzamento na área Aí vem um outro maluco que faz um cruzamento escroto, ó lá Aí ele vai tirar a bola, ó Meu Deus do céu Que imbecil Aqui é animal Puta que eu pariu O maluco não sabe não É um chutão, velho Você pode chutar a bola pra qualquer lugar do campo Menos na sua cara E menos no gol Mas, pô, tem todo um campo Tem um estádio inteiro O imbecil conseguiu fazer as duas coisas erradas Que é chutar na própria cara E chutar pra dentro do gol Como é que o goleiro vai reclamar com um cara desse também, né, mano? Porque, pô, é muita infelicidade Na sétima posição temos ele Bimuvi Sim Sim Eu fiz o Vida de Inseto, né? Eu era lagarta Ó, lagartô É uma boboleta É uma boboleta Você era dublador e intérprete E intérprete, é Eu virei desenho naquela época Era lagarta É uma boboleta e intérprete como é Assim, mano, isso é legal porque assim Vai, mostra aí, o que é melhor Só que tava um jogo, mano É esse já é o de Tanabi? Ou é o outro que é o de Tanabi? É só esse Você colocou só esse? O outro não era tão bom Você tá decidindo assim? É? É da hora, não é da hora Eu falei, então tá bom os dois Nossa, não é mesmo Porque assim, a abelha é pequenininha Os caras tão jogando Do nada você fala Caralho, bomba nuclear Aconteceu algum bagulho Spray de pimenta Alguma pôr do nada Tá todo mundo deitado no bagulho E olha isso, velho Porque, mano, tem um enxame de abelha Mas o que é foda é que não dá pra ver a porra das abelhas Tipo, a primeira vez que eu vi Ó Os caras, mano Um monte de abelha invadiram o estádio Os caras aí embaixo do bandeirão, velho Um monte de sossegado ali do nada Ó, aí o cara é 3 milão Cê é louca Quem que é ele? É o Zé Colmeia? Ou é o Mel Gibson? Ou a... A Mel Mar Ou a Mel Lisboa A Mel Lisboa top, hein E a MC Tadinho derruba todo mundo É, o que tiro foi esse? Na verdade, nasceu aqui O que tiro foi esse, velho? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a razão? Cara, abelha é o bicho mais filho de uma puta que existe no mundo Por quê? Abelha e Pernilongo Pernilongo ainda mais Não, o Pernilongo eu acho muito mais Porque assim, a abelha ainda tem uma função de polenizar As flores e tudo mais Agora o Pernilongo Pernilongo é bosta Bom, então a função Tipo, ele não faz parte da cadeia, não tem nada e tal Vai vir a associação protetora dos Pernilongos aqui agora Nessa porra Volta aí pra ouvir o que o pessoal fala nessa reportagem Não, tá com um monte de zumbi, tá? E aí Mas o Eleven O vídeo que você me mostrou, a mulher falava Vou jogo entre Itanabe e não sei quem Aí no minuto Aí no outro que você tinha gostado Nossa Legal, deixa eu pegar aqui Tá vendo? Se você pensou que o Pernilongo era ruim Podia vir coisa pior, cara É verdade, pesão Eu tô morrendo de saudade de você já, irmão Tá de uma bebida, se conecta o tempo Ou dá pra ser esse aqui É isso? É isso O jogo acontecia no estádio Ítalo Mário Limongi, entre o Esporte Clube Primavera de Indaiatuba e o Tanabi Futebol Clube pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão. A partida seguia normalmente, até que nessa falta alguns jogadores saem correndo e se jogam no chão. O enxame de abelhas apareceu e tomou conta dos gramados. Até o juiz ficou deitado. Não é o Klaus? É o Klaus, o ator pornô. Você foi eleito o árbitro que mais parece um ator pornô. A partida foi interrompida. Veja que são muitas abelhas. Depois de alguns minutos, os insetos saem do campo e se concentram numa árvore próxima aos gramados. Não dá pra ver uma abelha. Se ela tivesse falado, os mosquitos se agrupam num prédio. Os mosquitos pegaram um helicóptero invisível e foram embora. Ela podia falar que não dá pra ver a porra da abelha.